Eu vou aqui apresentar a resolução de duas questões que foram colocadas na lista de exercícios, tá certo? Se você está assistindo esse vídeo na web, tem um link aí que vai te levar para os exercícios que eu vou resolver aqui. Então, esse primeiro exercício, ele supõe que há três componentes. O componente do Twitter, o componente do filtro e o componente da conta. E, para cada um desses três componentes, ele fala o Twitter, ele tem uma interface que ele notifica assinantes sobre mensagens do Twitter. E essa mensagem contém uma string com o conteúdo da mensagem. Então, vai ter isso, né? Não ficou muito claro nessa questão se era só a string que você manda. Mas como eu vou pedir aqui embaixo para fazer um data transfer object, você pode imaginar que você vai acrescentar outras coisas além do conteúdo, né? O segundo componente é o filtro em que você seleciona quais são... Esse filtro recebe as mensagens e ela vai filtrar somente aquelas que atendem a hashtag que é especificada. E, finalmente, tem um componente que conta que cada vez que ele recebe uma mensagem com aquela hashtag, ele vai contar. Ele vai contar mais um. Então, primeiro, ele pede para eu escrever em um ML o data transfer object. E aí, aqui está um data transfer object que eu fiz. Eu coloquei uma classe com um atributo conteúdo que é string. E eu também decidi colocar o autor que é string. Você poderia colocar outras coisas. A data em que o tweet foi escrito e assim por diante, né? O importante nessa questão é que ela tem essa parte de conteúdo aqui. Bom, em seguida, a questão pede para fazer em notação black box como seriam configurados esses componentes. Muito bem. Então, eu resolvi mostrar para vocês duas possibilidades. Então, a possibilidade número 1 é essa que está aqui em cima, né? Esse grupo aqui. Que eu fiz uma solução orientada à conexão, né? Então, eu criei uma interface itweet que recebe um tweet, que é aquele DTO que a gente viu em cima. Tem o método send e ele manda o tweet, né? E aí, por exemplo, o filtro, né? Ele implementa uma interface com esse método aqui, né? Então, esse cara aqui é esse cara aqui. E também o... E também o... E também o... Esse cara aqui, o... O conta, né? Implementa essa interface. Significa o seguinte. Significa que... Dada uma... Imagina que eu escrevi um tweet, né? Então, eu escrevi aqui uma mensagem de Twitter, né? Escrevi um tweet. Aí, esse é muito parecido com aquela questão das notícias que a gente fez. Ele vai usar o método send desse componente para mandar o tweet para o filtro. Para o filtro, eu criei um atributo chamado hashtag. Esse atributo, ele vai conter a hashtag que ele vai filtrar. Quer dizer que ele só vai deixar passar mensagens que tem aquela hashtag. E aí, uma vez que... Se a mensagem tiver a hashtag, ele vai pegar esse tweet e vai mandar para o próximo componente, que é o componente conta. Tá? Então, deixa eu limpar um pouco aqui, né? Tirar um pouco essa... Alguns desses caras aqui. Para ficar mais claro, né? Que tem... Então, é aí. Eita, tirei o cara errado. Tudo bem. Então... Então, é isso, né? Você tem aqui... Então, esse cara gera um tweet. E aí, o tweet é encaminhado pelo send para esse filtro. O filtro vai olhar a hashtag que ele tem aqui. Se tiver a hashtag, ele filtra. Ele deixa passar. Se não tiver, ele não deixa. E aí, ele manda para esse componente conta. Tá certo? Bom... Eu fiz a mesma coisa na forma de eventos. Para você ver uma abordagem baseada em eventos, né? Então, na abordagem baseada em eventos, eles são os mesmos componentes. Só que a forma como é escrita é diferente. Isso aqui é uma fonte de eventos. Então, é um losângulo. E esse aqui é um... Receptor, né? E aqui também. Ah, tem uma coisa que eu estou vendo aqui. Na verdade, quando você usa os eventos, você não usa mais esse iTweet. Não é desse jeito. Você só referencia que o evento que você está monitorando agora vai ser, por exemplo, um tweet. Que é um tipo de... Aqui também, né? Você pode referenciar que o evento em questão é um tweet. Que é a mensagem, é o DTO que você está passando. Né? Aí... Agora, vamos ver a segunda questão. A segunda questão, ela pede para fazer um diagrama de atividades com a composição de monitor e mensagem do Twitter Para imprimir, para imprimir na tela a contagem, quantas mensagens do Twitter tem o hashtag Tico e Teco. Significa o seguinte, que a mensagem tem que ter tanto o hashtag Tico quanto o hashtag Teco. Certo? Então, vamos ver como é que eu solucionei isso aqui. Bom, então o primeiro componente vai ser aquele que envia o tweet, né? Que é o componente Twitter. Você manda o tweet. Beleza. Aí, para o segundo componente, que é o filtro tweet, o que eu fiz? Você está vendo aqui que ele tem... E essa é uma forma que eu usei aqui para especificar o valor da propriedade. Então, aqui ele tem uma propriedade de hashtag, eu coloquei a hashtag Tico. O que significa? Significa que esse cara vai filtrar só quem é Tico. Só quem tem o hashtag Tico. Se tiver o hashtag, ele segue pelo fluxo normal. Que é esse fluxo aqui para baixo. Se não tiver o hashtag, ele vem por esse caminho do não e vai para o fim. Então, já não interessa mais para ele. Então, esses são os caminhos no primeiro nível. Aí, depois, ele vai filtrar para ver se tem o hashtag Tico, né? Ele filtra aqui, ó. Então, aqui, olha. O hashtag Tico, ele testa aqui. Se tiver o hashtag Tico, ele vai para o conta. Se não tiver, ele vai para o final. Então, esse componente contador só vai receber aquelas mensagens que tem tanto o Tico quanto o Tico. Porque ele tem que passar pelos dois filtros, né? A questão seguinte, pergunta... Pede para você fazer um diagrama que tenha ou Tico ou Teco, né? Então, o que a gente fez aqui? Bom, o envia tweet agora, no início, ele vai fazer um fork e vai para dois componentes em paralelo, né? Então, um deles é o filtro a tweet Tico, que é esse cara aqui. O outro é o filtro a tweet Teco. Quer dizer, ele manda tanto para um quanto para outro. Bom, se... Aqui eu já vi que eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Acabei de dar um problema que eu acho que ele vai... Não, eu acho não. Ele vai contar... Bom, depende, na verdade. Mas vamos lá. Bom, ele vai... Se tiver Tico, ele vem por aqui. Se tiver Teco, ele vem por aqui, né? Se não tiver, ele pula o componente, né? Então, se tiver só Tico, ele conta, tá vendo? Se tiver só Teco, ele conta. Se tiver Tico e Teco, ele também vai contar. Os dois juntos, né? A única questão é que se tiver os dois, ele vai contar duas vezes. Porque eu fiz esse split aqui. É claro que eu posso fazer um jeito que esse contador aqui, ele reconhece a mensagem que ele está recebendo. Então, se for a mesma mensagem, ele não conta de novo. Seria uma solução para esse problema, né? A outra solução para esse problema... Bom, a gente poderia... Tentar solucionar de outra maneira, talvez... É, eu acho que esse é o caminho mais simples. É realmente você fazer essa verificação da identidade da... Cada mensagem pode ter uma identidade. E se ela for a mesma, você não conta de novo. Né? E aí você resolveria... Essa é a forma de fazer estico ou treco. Ok? Ou então, sei lá. É. Eu acho que essa é a melhor forma. Tá? Então, obrigado. Essa é a resolução da questão. Tchau. Tchau. Tchau.